Música Recebi um convite de um modo esquisito Pra cantar numa festa lá no infinito Quem trouxe o convite foi Santo Oscarito Veio acompanhado de São Benedito Me mandaram um cartão muito bem escrito São Gonçalo é o festeiro do Santo Carlinho Música Eu cheguei lá na festa e estava bonito A barraca enfeitada de flor de parmento São Jusela no canto pitando no pito Santo Onofre bebendo na boca do lindo São Pedro gritava leilão de cabrito São Gonçalo cantava que nem periqueto Música Na minha chegada sortaram o rojão Nós cumprimentava e pegava na mão Música Me adivirte tanto com São Sebastião São Judo era o guarda do nosso salão Música São Joaquim com a bandeja Servindo que então também estava na festa O Santo Julião Música Bem de madrugadinha surgiu a questão São Joaquim derramou o bolinho de Quentão Música Moioto do terno de São Sebastião Todo santo brigava naquele salão Música Terminou com a festa nessa confusão Quem salvou minha vida foi São Solomão Música